Eu vou mostrar pra vocês agora, hein? Prepara! 1, 2, 3... Alô, moleques e bonecas! Beleza? Resentível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito louco, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, 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 muito. Eu vou dividir esse vlog em dois, tá? Primeiro, na minha reação aqui, junto com a galera, chegando a 24 milhões de inscritos. Mano, o canal tá pra, 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 pra chegar. Tá agora aqui com 23.999.848. Dá um F5 aí, Matheus, vamos ver. E 53 já, beleza. Ó, o pessoal tá aqui, o Diza tá aqui, Dexter tá aqui, Virgínia tá aqui, Rafa, Ana Moscone, Mário tá aqui também, né? E nós estamos esperando chegar aos 24 milhões. E aí, a outra parte vai ser eu pintando o meu cabelo, tá? Por quê? Porque, na verdade, né, hoje, eu já vou pintar meu cabelo. Aí vocês vão falar assim, Ah, mas como que você sabe, como que você sabe qual cor ganhou? Qual cor que foi a vencedora no seu Instagram? Eu não sei. Por isso que eu tô dividindo ele em dois, entendeu? Eu vou gravar essa parte, depois eu vou parar, esperar a votação e depois pintar o meu cabelo da cor que vencer, tá? Ah, então, mano, sério, a votação vai rolar lá no meu Instagram, né? No caso, já rolou, já tá rolando aí, você pode ir lá, inclusive, e fazer os seus últimos votos, últimos votos, tá? Que é no instagram.com.br resende. E aí, eu vou pintar o meu cabelo. Essa cabeleira linda vai ficar com alguma outra cor. Não sei que cor vai ser ainda, vou colocar três opções lá, né? Como eu falei, já está lá no Instagram. E aí, a galera, vocês escolhem, ok? Então, vamos ver aí, dá um refresherzinho aí. Mano, e o azar que eu tive, galera, é que o site que eu vejo a contagem ao vivo, né? Tipo, na hora, tá com um problema. Então, a gente vai conseguir ver só no F5, entendeu? Só atualizando a página. Tenta entrar lá naquele site, vamos ver se o negócio mudou mesmo. Não é possível que o negócio deu problema agora, velho. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele vai dar certo. Aí vai dar certo, vamos ver. Beleza. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Não vai entrar no 100 final. Segura aqui, pelo amor de Deus, pra eu me soltar. Pra eu me soltar! Ai, meu Deus! Vai virar como? 24 milhões! É muita gente, hein, Felipe? É muita coisa, é muito número, velho. É muito número. Eu quero ver a hora que mudar aqui, ó. Vai ser tom, tá? Mas eu fico louco. Eu fico louco. Juro, eu fico louco com esses malucos se desinscrevendo, faltando 100 pessoas. Ah, pra se inscrever. É só a pessoa ficar quieta no canto dela. Mas não, ela tem algum problema no dedo e vai se desinscrever. Mas o poder dos inscritos é mais forte. Então, volta, filha. O poder dos inscritos é mais forte. Eu acredito que a gente vai chegar aos 24 milhões nos próximos... Hum, e agora, hein? E agora? Vamos colocar uma meta aqui de uns 5 minutinhos. Vamos ver, 5 minutinhos. E, ó, antes da gente chegar, eu quero agradecer a todos vocês. Mano, ah, eu sempre falo, mas... Mano, não é da boca pra fora. Vocês são demais, mano. Tudo isso aqui, vocês têm noção que tudo isso aqui... Tipo assim, a galera toda aqui, assim, ó... Tudo isso aqui e tal... É por causa de vocês, tá ligado? É por causa de vocês. Faltou o velho Minion, que não tá aqui. O Palomino não tá aqui, mas... Tá lá na... Tá lá na salinha dele, na casa do Cafofo dele. Carlinhos também. Chama o Carlinhos ali, velho. Chama ele. Acho que ele tá fazendo as coisas com o Gabo. Mas, enfim, gente... Tudo é por vocês. Tudo é graças a vocês. Então, mano, tamo junto sempre. Vocês estão comigo aí. Eu tenho certeza que tem muitos inscritos que estão comigo há muitos anos. O canal vai fazer esse ano... Oito anos, velho. Ô, oito anos. É muito tempo. Daqui a pouco é dez anos de tudo. É muito tempo. Então, eu só tenho a agradecer. E também tenho certeza que muita gente tá chegando agora. Como, por exemplo, essas pessoas aqui. Entendeu? Essas pessoas que estão chegando agora. Um atrás do outro e tal, mano. Ó, chegou mais dois. Entendeu? Chegou mais dois. Dois... Duas pessoas estão chegando. Saiu um desgramado. Vai tarde, tá ligado? Enfim, gente. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. E a forma que eu agradeço é produzindo, cara, muito conteúdo. Muito conteúdo. Quatro vídeos por dia não é fácil. É muito difícil da gente fazer. É difícil editar? É um pouquinho, mano. É difícil gravar? É... É difícil. É difícil fazer as capas dos vídeos? Um pouquinho. Não brincado. É difícil também ajudar na edição. E tem um outro canal. Que é aqui que cuida também. É o canal do Gabo. Então, é difícil produzir lá também? É difícil aguentar pra vocês todos os dias. É difícil aguentar? É difícil aguentar? Aí, ó. Então, velho. É complicado. Mas a gente faz por gratidão a vocês. E porque a gente gosta muito. Muito, muito, muito do que a gente faz. Eu sou completamente, mano, fissurado no que eu faço. Sou apaixonado no que eu faço. Eu curto muito. Se não, não teria nem como, né? Gravar esse tanto de vídeo. Eu provavelmente iria encher o saco e não iria conseguir. Então, velho. É por vocês. Agora, vamos esperar. Faltam aqui, ó. 80 inscritos. 80, mano. Meu Deus. E vamos ver a hora que vai chegar. Contagem regressiva, galera. 8 inscritos. 8 inscritos. Ai, meu Deus. Ai! 5 inscritos. 24 milhões. Galera, agora deslanchou. Não tem mais volta. Boa, mano. 24 milhões de inscritos. Muito, muito, muito. Razor, Enem. Mas, cara, não. Vai pra cima. Ai, ai, ai. Eu vou dar X. Se não se voltar, vai ser louco, hein? Aê, gola. Volta mais, não. Não volta mais, enfim. Caraca, duro. Meu Deus do céu, que emoção. Muito, 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 muito obrigado. Parabéns pra você. Tchau, tchau, tchau. Nessa data, querido. Tchau, tchau. Muitos bilhões do que... Tchau, tchau, tchau. 30 milhões, tá aí. Tchau, tchau, tchau. 30 milhões, tá aí. 30 milhões, tá aí. Bom, enfim, gente. Agora, nesse momento, né? Vocês estão vendo no futuro. Mas, nesse momento, eu vou postar as fotos. E eu vou ver qual foto vai ganhar. Qual vai ser a foto do milho cabelo, mano. Ai, caraca. E eu vou postar no story, hein? 24 milhões, 24 milhões. Já todos me botaram quanto querem, hein? 24 milhões. Bom, gente, ó. Como eu falei pra vocês, o vídeo, né? Ia ter duas etapas. Então, a primeira etapa foi quando chegou aos 24 milhões. E agora, eu tô aqui depois de dois dias. É, dois dias. Então, eu já sei o resultado, né? Da votação. A cor que ganhou foi azul. Exatamente, azul. Com mais de 300 mil votos. Mais de 300 mil likes. Ganhou. Das outras cores, que foi o branco com 200 mil. E o verde ficou em último com 150, 160 mil likes. Então, enfim. O azul ganhou. Eu gostei. Gostei do azul. Porque eu já tava aceitando já o azul como cor do cabelo. Então, enfim. Deu certo. E agora, é hora de pintar. E quem vai pintar aqui, ó. O cabelo é a Dodô. Exatamente. Vê o que vai dar, hein? Meu Deus do céu. Você chegou a votar em algum? Eu votei no branco. No branco? Foi que, acho que teve menos voto, né? Meu Deus. O verde teve menos voto. O branco foi em segundo. Mas, enfim. Então, o branco... Bora pro azul. Caraca, azul, velho. Você já viu muitos cabelos azuis assim? Ah, não, né? Não? Nossa senhora, piorou então. Então, ok. Ó, gente. A cor é essa daqui, ó. Essa daqui? Uhum. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. Tá. Enfim, gente. Pra quem não sabe, ó. Ela aqui tem um canal no YouTube também. Fala aí o nome do canal. Chama Casal Mil Grau. Casal Mil Grau. Exatamente. Vocês estão com quantos inscritos lá? A gente tá com quase 3 mil. Quase 3 mil inscritos. Então, gente. Eu vou deixar aqui, ó. Pra vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês irem lá, tal. Acompanharem. Vocês postam vários vídeos legais lá, né? É você... Você e ele, né? Você e ele, que é o namorado. E aí, galera? Então, vocês postam bastante coisa lá, desafio entre vocês. Enfim, né? Muita coisa legal. Uhum. Então, vou deixar aqui pra vocês se inscreverem lá. Beleza? Então, vamos lá. Ela falou que demora. Demora... Acho que demora mais ou menos umas duas horas, né? Vamos ver. Depende do seu cabelo. Beleza. Então, vamos lá, gente. Nossa! Eu quero ver a hora que eu chegar em casa. Meu pai vai estar com a maquininha lá esperando. Enfim, vamos lá. Partiu, gente. Bom, gente. Olha só como tá o cabelo. Já tá descolorido, né? E, mano, esse negócio arde, né, véi? Dá uma ardida boa. Mas, enfim... Tá de boa agora. E agora é o momento que vai pintar. Meu Deus. Nossa, véi. Tô com... Tô com um pouco de medo. Não tem volta depois, né? Não tem volta. Aí. Então, vamos que vamos. Começou a cair o mundo aqui também. Chovendo pra caramba. O Poker tá aqui. Opa! Também, né? Tô aqui analisando tudo. É, só conversando. Véi, eu fico com dó dele porque o Poker não para de falar. Ele não para de falar um segundo. Cara, eu tô desabafando o meu passado. Seu passado, né? Meu passado. Ah, entendi. Então, pode falar. Beleza. Meu mal. Por que que não pode? Porque eu vou com o cabraço. Ah, tá. Bom, enfim, gente. Então, agora, vamos colocar aqui a tinta. E vamos ver. Partiu. Olha isso. Mano, esse vídeo tem que ter muito like. Muito, 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 muito. 100 mil no mínimo. Beleza? Agora eu volto quando o cabelo já estiver azul. Azul da cor do mar. Galera, acabou. Aqui. Acabou. Vocês só tão vendo aí a minha boca, provavelmente. Né? E... Eu vou mostrar pra vocês agora, hein? Prepara. Um, dois, três e... Tcharam! Mano. Meu Deus do céu. Cara, ficou muito massa. Gostei bastante. Ficou da hora, né? Nossa, eu curti muito. Ficou massa. Eu curti muito, 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 muito mesmo. E valeu, Dudu. Top demais. Vou deixar aqui, como eu falei pra vocês, o canal dela na descrição, né? O canal dela e dele também. Né? Então, é isso aí. Casal mil grau. Certo? E, gente. Arrebenta esse vídeo de like. Esse vídeo tem que ter 100 mil joinhas. Assim, no mínimo. Porque, mano, olha pra isso, velho. Olha pra isso. É o que ela falou. Provavelmente eu vou esquecer que eu tô com o cabelo azul. Vou andar normal e aí, quando as pessoas, tipo, olharem assim, eu vou ficar tipo... Meu Deus do céu, o cabelo azul. Então, muita massa, tá? O carro vai ficar da mesma cor. Então, imagina que beleza que vai ser. Cabelo azul com carro azul. Então, regaça de joinha. Se inscreve no canal aí, porque agora, ó... Isso aqui é 24 milhões. 25 milhões pode ser outra coisa, né? Imagina, gente, careca com uma cor diferente. Nossa, aí vai ficar... Aí vai ficar louco. Então, mano... Ó, se inscreve aí. Manda pros amigos, manda pros amigas, manda pra geral, tá? E lembra dos horários de vídeo, que é meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários sempre, tá bom? E acompanha, gente. Porque a partir de amanhã, depois de amanhã, vai começar a sair coisas legais. Coisas diferentes aqui, em lugares diferentes. Então, fica ligadão aí, porque... Enfim, vai ter muito conteúdo massa, tá bom? Ó, beijão pra vocês. Tamo junto demais. Um abraço aí pra galera. Abraço, até mais. É nóis. Valeu, gente. Valeu pra vocês. Falou e tchau. Tchau.